Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli dando sequência Estamos aqui fazendo o nosso famoso cardio E estou aqui, as margens da avenida Tancredo Neves Essa avenida dá acesso a Itaipu e ao Templo Budista Que é uma das melhores e maiores atrações turísticas públicas que eu conheço em Foz Porque a cidade de Foz, como todo mundo sabe, o turismo é só privado Então quem tem a oportunidade de conhecer o Templo Budista Vai se deliciar com um espaço muito bonito Muito especial e muito particular Independente de religião Porque aqui o nosso canal é todo mundo junto e misturado Todo mundo é bem-vindo E a gente respeita todas as religiões Claro que colocamos sempre Deus à frente Porque Deus é maior, Deus sobre tudo E sobre todas as coisas A gente dá sequência, né? No canal Estou seguindo aqui As margens da avenida Tancredo Neves fazendo o meu cardio E hoje eu queria falar com os estudantes, né? Como será que está a cabeça de cada um desses jovens que estão chegando em Foz? Será que eles estão conseguindo se adaptar? Será que eles estão realmente conseguindo Dar sequência nos seus projetos? Eu sei que não é fácil, né? Mas a gente vai falando, vai explicando Vai tentando dar Algumas informações que eu sei que não é fácil É uma cidade de fronteira Nem todo mundo tem interesse de passar informações Porque é uma cidade muito introspectiva Só quem vive aqui sabe disso, né? Ó, Toniel Toniel é um amigo nosso aí do Ceará Que esteve aqui E ele estava comentando comigo Leandro, eu achei a cidade linda Mas realmente as pessoas são muito introspectivas, né? Mas também divida muitas coisas que já aconteceram nessa região de fronteira Que também não é fácil para a população Então as pessoas ficam meio receiosas, né? Então toda cautela é pouco numa região de fronteira Não só em Foz Como talvez eu acredite que seja em todo o país, né? O raciocínio é o mesmo Ó, o pessoal aqui Andando de bicicleta, ó Estão vendo? Aqui todo mundo Ou pratica um esporte Ou caminho Ou anda de bicicleta Ou de patins Ou de skate Todo mundo aqui Se exercitando, né? Então às vezes os estudantes chegam para mim Dizem assim Leandro, qual é a melhor forma De Se ter, né? Um momento, né? De lazer em Foz Né? Eu vou falar de Foz primeiro E depois eu falo do Paraguai De Foz eu posso indicar Que o melhor momento que vocês podem ter É fazer Um encontro, né? Contra os estudantes no Gramadão Que fica localizado aqui na região da Vila A Que é um espaço muito bonito Que eu sempre faço vídeo lá Com Gramadão E dá para se fazer um piquenique, né? Dá para se reunir os amigos Para conversar sobre instituição Sobre a faculdade Mas eu acho o tempo da faculdade Tão corrido Que poucos são os estudantes Que realmente tem tempo Para estar com esse tipo de situação Porque não dá tempo Não dá tempo A faculdade agora é em tempo integral Como todo mundo já sabe Então As pessoas ficam um pouco agitadas, né? Eu entendo também As pessoas ficarem agitadas desse jeito Nossa, olha o carro O pneu do carro estourou, ó Meu Deus E só lá na frente É a placa paraguaia Nossa Mas voltando a falar aqui Então Às vezes as pessoas ficam me perguntando Leandro Qual é uma forma de a gente Ter um momento da gente Ter um horário Alguma coisa assim Para poder Ter um momento, né? De lazer Eu recomendo todos os estudantes Fazer parte da Liga Atlética Fazer pelo menos O teste de seleção, né? Que vai ter o teste agora Para selecionar os novos membros da Atlética Da Liga Atlética de Esportes Um abraço aí Para o presidente da Atlética e Lázaro Porque Você praticando um esporte Né? Duas vezes por semana Na Liga Atlética da Universidade Você já vai ter, né? Aquele momento de De descontração, né? Porque nem tudo na vida, gente É também só focar nos livros Porque se você não tiver também Um momento para vocês Vocês vão sentir, né? Esse peso Da falta de ter um amigo De ter um convívio social, né? Apesar que na instituição As pessoas têm uma turma Que é super bacana, né? Que tem comprometimento com a universidade Como também tem outros que não têm Isso não é novidade Ter cuidado com essa coisa De ser influenciáveis, né? Eu sei que muitos estudantes Chegam aqui E saem do foco Por causa de influências, né? Então fica também Esse alerta para os pais, né? Que cautela Ao botar seu filho Numa região de fronteira Porque não é fácil, não Se a gente for falar Que é fácil Eu estaria mentindo Então a gente tem que chegar Para vocês E falar assim Na real, né? Cuidado com o que fala, né? Observar mais Né? Ouvir mais Porque se você segue Do jeito que eu estou falando Chega na instituição Caladinho Observando e ouvindo Em poucas horas Que você está dentro da instituição Você já vai notar, né? O lado que você tem que ficar Ou não Nunca tome decisões Precificadas, né? Se alguém lhe chamar Para algum lugar Não vai concordar Com tudo Ah, vamos ali Não é assim não, gente É um outro país, né? Então vocês vieram Com o foco Um objetivo De um diploma É um momento de lazer Eu dou a dica Vai no gramadão Compre uma pizza Passa no supermercado Compre um refrigerante Um suco Alguma coisa assim Um bolo Vão nos amigos E passa uma tarde No gramadão Falando dos projetos Das provas Se reúne O gramadão É um lugar ótimo Para fazer reunião De estudo Porque é um lugar Ao ar livre Verde, né? É bem interessante Agora, é claro Nem todo mundo Vem com esse foco, né? Vamos ser bem sinceros As pessoas aqui Para se desviar Do foco É bem rapidinho Eu sei que não é fácil Para ninguém O curso de medicina É um curso que exige Muito da gente Não só do Dos estudantes Mas também da família Que está distante E eu sei que vocês Querem um momento De contratação Mas eu acho que Ninguém que veio Fazer medicina Veio por esse Objetivo, né? As pessoas Vieram para Fazer um curso E esse curso Vocês tem que Estar focado, né? O objetivo final É um diploma O custo de vida Aqui não é barato Quem disser que é barato Está mentindo Para vocês Os aluguéis São altíssimos Em médio Os kitnet Mais ou menos Está saindo Mil, mil e duzentos reais Tem Apartamentos Mais baratos Na região central Mas você tem que Procurar Bem Não é fácil É que as pessoas Gostam Que a gente Fique contando Lorota E a gente Não conta, né? Teve um amigo Meu que disse Leandro Tem canais O Youtube Que fala De medicina No Paraguai Que a gente Nota Além de um roteiro Eles fazem Uma encenação Um teatro Daquela situação O nosso canal É sem filtro, né? A gente é real, né? Vida real E talvez a vida real Incomoda algumas pessoas, né? Tem pessoas Que estão no mercado Há muito tempo Mas não evoluíram Que não entenderam Que quem vai dar O veredito E a palavra final É a família Do aluno Ou o aluno, né? Não é você pegar E querer induzir As pessoas Aquilo que você quer Olha, eu estou alugando Um apartamento Você tem que ficar nele Eu estou fazendo A documentação Tem que ser assim Não O aluno Tem sim um livre-arbítrio De escolher Quem faz sua assessoria Quem está ali orientando Porque é muito comum O aluno faz todo um trabalho De assessoria A distância Já há muito tempo Quando chega aqui Tem alunos Que é desviado Do rumo Tem alunos Não O que mais tem É alunos É desviado Do rumo Então a gente Tem que falar Isso pra vocês Mas a gente Também não fala Por mal não A gente fala Pra orientar Porque o que acontece É como eu falo Sempre Um estudante De medicina Numa instituição É a mesma coisa É a mesma coisa Que colocar Um cristal de açúcar No formigueiro É todo mundo em cima Pra querer tirar Um pedaço Então se vocês Deixarem Todo mundo Lhe abordar E tudo que eles falarem Vocês concordarem É complicado Aprenda comigo Toda história Tem um lado É os dois lados Se você não ouvir Os dois lados Da história Se cale Principalmente Numa universidade Se alguém chegar ali Contando Qualquer assunto Referente A documentação A assessoria Ou falar Sobre imóveis Ou falando Da instituição E contar Uma versão Procure saber O outro lado Da história Porque toda história Tem os dois lados Tem corretores de imóvel Que são implacáveis Corretor de imóvel É uma coisa Assim muito complicada Por quê? Porque eles querem De todo custo Alugar o imóvel Então o que é Que o meu serviço faz? A gente faz uma assessoria De imóvel Pra estudante Porque a gente Não acredita no corretor A gente acredita Naquilo que a gente Vai fazer Então tem Uns estudantes Da UCP Que localizaram Os imóveis Mas quem foi Fazer a vistoria Eu Teve um estudante Também que está Vindo com a família Ela já faz A assessoria Comigo há algum bom tempo Veio eu comprar Um terreno Aqui na região De Fora de Iguaçu Ela me botou No carro Pra mim Falar sobre o bairro E apresentar As pessoas do bairro Então É uma pessoa inteligente Ela não caiu Na conversa De trouxa Porque o que mais Tem aqui É pessoas influenciáveis E as pessoas Influenciáveis Você já sabe Acabam mal Então A gente Deixa esse like Compartilha o vídeo Divulga o canal Se a gente Ajuda vocês Deixa o like Compartilha o vídeo E me chama Via WhatsApp Que a gente Converse Meu telefone De contato É DDD45998287646 Aguardo vocês Tchau Tchau livr Tchau